Lucas, fala um pouquinho dessa Mais Milionária, porque tá pegando, o valor tá aumentando, tá crescendo bastante e tá ficando aquele dia também das pessoas que gostam de apostar com muita grana, né? É isso aí, a Mais Milionária é a loteria mais recente da Caixa Econômica Federal, foi lançado nesse ano e ela tem semelhanças com as loterias americanas Powerball e Mega Millions e com a loteria europeia Euro Millions. Ela promete chegar a prêmios milionários ou até mesmo bilionários. Ela é cinco vezes mais difícil que a Mega Sena, mas ela tem um curso, ela tem dez faixas de premiação. Ela é como se fosse uma mistura de Mega Sena, quando chegar a prêmios milionários ou até bilionários e lota fácil, porque tem várias faixas de premiação, no total são dez e a terceira faixa de premiação pagou recentemente mais de R$180 mil para o ganhador. Só pra ter uma noção, a segunda faixa de premiação na Mega Sena, que é aqui, dá ali R$40 mil, R$50 mil. Aí a terceira pagou R$100 mil. Quando você fala de faixas, são pessoas que podem ganhar não só com a principal, né? Então são dez faixas, ela compartilha muito mais grana. Ela é muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais abrangente na hora de distribuir dinheiro, né? É isso aí, ela tem dez faixas de premiações. A Mais Bilionária, você que não sabe, são 50 números, você marca seis números no quadro de cima e tem um segundo quadro, onde tem seis trevos e você marca dois trevos. Por isso ela se torna difícil para o prêmio principal, mas não é impossível, né? É sempre bom lembrar que a Mega Sena também é difícil. A gente pagou o prêmio sim na Mega Sena. Verdade. E ela tem várias faixas de premiação. A última faixa de premiação da Mais Luminada, só pra você ter noção, a probabilidade de você ganhar com uma aposta simples é de somente uma em 15.